bora lá vai guilherme começa chutando guilherme e erra o primeiro chute bora guilherme segundo chute olha lá para fora zero bora lá vai nossa quase quase acerta bora lá vai foi baixo vamos lá guilherme vai foi baixo que pena bora agora é sua vez fábio errou o primeiro mais um chute olha lá e eu vou o segundo vai fábio vamos acertar vamos 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 errou o terceiro vai fábio quarto chute em olha lá a erro também infelizmente errou vai fábio salva nós a erro também último chute errou o que dá daí verão eu vou ficar mesmo assim e você tá Mais um, terceiro Ele foi lá Salve vocês Não, velhinha Errou, se mostrou você Errou Vai lá, Guilherme, chutando agora E errou o primeiro Partiu o Guilherme, chutou, olha lá Nossa, errou de novo Vai Guilherme, partiu, chutou Uia, velho, quase Quase acerta Rapaziada, ele quase empata comigo Faz 15 pontos Ele ia acertar aquele V lá Partiu o Guilherme, chutou de novo Ah, agora foi feio Agora que aguentou, hein Acabou O show do Guilherme Vai, Fábio, agora é sua vez Ih, errou Vai lá, Fábio, vamos pontuar Ah, passou perto, mas não acerta, velho Não acertou Bora aqui Bora aqui, agora Botei pressão nos caras Acertou Aqui, agora Botei pressão nos caras Acertou Acertou Olha lá, moleque Boa Fábio Vai, chuta E acerta Não acertou Vai, Fábio Último chute Errou o último chute Ai, ganhou Fábio ganhou É, rapaziada Agora é minha vez, né Já tem um vencedor já Sabe por que ganhou E nem nesse Ah, velho Pode ir Davou eu, hein Quase Bora lá, vamos ver Fábio chute, vamos lá Último chute Ai, José, já ganhou o jogo Aumenta a vantagem aí Último chute, né Então vamos Guilherme vai fazer o desafio aqui Dois Três Quatro Quatro Cinco Sete Mais três Mais três Oito Nove Agora tem mais um Mais um Mais um É, muito, não vai E aí, nós Mais um 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 Obrigado.